Abertura Baixa confirmada. Eliminem todos os inimigos. Mostrem a que vieram. Abertura Abertura Estão com o avogado. Reconhecimento hostil no ar. Tem espiões do céu. Reconhecimento varreiro do setor. Tem alguém na minha cola. Mais delegada, soldado. Continua. Reconhecimento do céu. Reconhecimento do céu. O que é isso? 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 O que é isso?